Não me impeça de ver o que anseio Porque metade de mim é o que eu grito Mas a outra metade é silêncio Não me impeça de ver o que anseio Porque metade de mim é o que eu grito Mas a outra metade é silêncio Mas a outra metade é silêncio Não me impeça de ver o que anseio